Olá, pessoas do YouTube! Tudo bem com vocês? Meu nome é Voz do Alenso e eu sou o Felipe Averes. Quando os baldocinhos marcam a gente lá no arroba vale a pena ou conta oficial, a gente não consegue, né, Voz do Alenso? Não, é mais forte do que a gente. O negócio dá um faniquito. E a gente tá aqui hoje, além das terças, quintas e domingos, nesse vídeo extra pra poder trazer com vocês novidade. Porque quando é novidade, a gente pensa, será que vale a pena, será que não vale? Vamos experimentar sozinho? Não. Vamos experimentar com os baldocinhos. A Baked Potero lançou uma batata e quando fala de batata... Batata. Eita, vai lá no fundo. Batata de fundi. É do começo. Presta atenção. Em voz alta. Nossa tradicional batata assada, agora na versão inverno. Delicioso recheio de fundi de queijos gratinada com mussarela. Amo muito! No Instagram deles fala o seguinte, do queijo prato ao tipo gruyere... Gruyere... Tem que fazer o biquinho, né, Voz do Alenso? O novo recheio fundi é um mix de queijos quentes, super derretido e gratinado, dentro de uma batata suculenta e assada no ponto, que só a Baked Potero faz. Eita. Atenção para no ponto. Atenção no suculenta, porque a gente vai ver se é isso mesmo. Porque o que a gente quer saber mesmo é o seguinte... Será que vale a pena? Vamos nessa. Olha, combinou, tá vendo? Olha! Combinou, e eu achei bonito. E não tava nada premeditado, hein? Não tava. Mas eu achei bonito também a maneira como veio. Olha, parece a embalagem do Jacquin, lembra? Parece, isso que eu ia falar agora. Porque ela é toda lacradinha, então pega aqui, Voz do Alenso, que você vê, ainda tá quentinho. Nossa, olha o tamanho do B.O. Ai, gente. E assim, tem que ser boa e tamanho grande. Por quê? Essa batata custou R$ 49,90. Ui! Ai, que susto! Eu acho que é o maior preço da Baked Potero, porque quando você olha lá no cardápio do delivery, tem de R$ 24,00 até R$ 38,00. Essa aqui, R$ 49,00 é um preço puxado. Mas se tem essa mistureba toda do queijo, como promete, eu entendo que aí deixa o negócio um pouco mais caro, né? Fora que é uma batata por tempo limitado. Então, se for boa, tem que correr pra pedir. Se for boa, a gente tem que correr pra pedir de novo. Ai, eu acho que é o meu problema mesmo com esse negócio. Eu acho que tem alguma coisa na tua mão. Porque lá no do Jacquin foi a mesma coisa. Não, mas olha como é que você quer abrir também. Não, não é assim. É como? Você abre tudo, ó. Você puxa tudo. Olha, você puxa tudo isso aqui. Deixa eu mostrar. Não. Pera aí. Olha lá, ó. Não, tá rasgando tudo. Puxa tudo. Gente, eita. Olha a voz do além. Tá parecendo um cachorro quente. Tá parecendo mesmo. Gente, o cheiro de queijo tostado não é voz do além. Nossa, me dá esse negócio aqui pra eu cheirar. Gente, sabe qual que é o cheiro? É o cheiro da... De quando você vai na praia e o moço faz o queijo coalho. E sobe aquela fumaça. É um cheiro da fumaça com queijo. Ele fica abanando aquela fumaça é pra gente sentir, né? Ardiloso, ardiloso, menino. Mas que delícia. Nossa, que delícia. Vou fazer todo um esquema pra ver se ela fica bonita no prato igual tá aqui. Eita. Vai. Escorriga! Olha. Nossa. Linda igual a Barbizinha. Esta Barbiguel, review a relation. I like fresh, tá desespantado. Por ter vindo de delivery, olha aqui, o queijo ainda tá... Nossa. Porque o meu medo era o queijo chegar... Olha aqui, olha aqui, gente. Brinca, parece uma cama elástica. Parece mesmo um pula-pula pro garfo. Não parece? Vamos logo partir pra gente ver como que ela é no meio. Ih, tem voz do além. Dança, gatilho, dança. Tá dividido em partes iguais? Eu acho que tá. Você consegue ver a fumacinha? Não, não tem fumacinha nenhuma, Felipe. Não, esse aqui do lado de cá plantou uma fumacinha. Não, Jesus. Não, soltou é porque a câmera não pega. O pessoal já entendeu que a câmera não pega. É porque o olho humano, gente, ele é muito bom. Eu vi a fumaça, eu vi. Não, o que é isso? Esse é pra mim? Não, né? Você só tá me dando a batata. Cadê o queijo? Não, olha aqui esse queijo. Não, pra você, você pega a parte do queijão. Olha aqui, ó. Vou pegar aqui no meio pra você, ó. Até caiu. Olha, eu quero o estrago. Vai, então. Você percebe que é a batata. Aí vem essa mussarela gratinada em cima. E aqui tá o mix de queijos, ó. Eita. Do fundi, entendeu? Bonito demais. E é aquele negócio, gente, de fundi mesmo. Você sente... É, parece uma maionese, né? Não, e você sente a textura de tipo uma maionese, mas você sente aquele... O azedinho do queijo. É, falamos junto. Encostei no verde e tirei sua sorte. Não, eu não quero tirar sua sorte. E vivo LGBT com muito orgulho. Então, assim, tá muito próximo da proposta de um fundi. Diria pra vocês que só de morder dois, três pedaços, eu já percebo que é uma batata pra ser dividida. É. Ela me enjoaria como um todo, como um prato inteiro, né? Sim. Voz do Alem, muito forte. Você tem uma presença muito forte da brasa. Então, assim, mistura com queijo mais a batata, é gostoso. Eu acho que vale a pena, já deixando meu vale a pena aqui. Mas é pra dividir e pra um dia, assim, que você esteja nessa vibe de, às vezes, não tá com muita fome. Sim. Né, Voz do Alem? Porque, às vezes, pode ser que poucas garfadas já te satisfaçam. É uma coisa que eu fiquei imaginando, assim, quem gosta de um vinho, quem gosta de um, né? Pensei. Uma coisa, assim... É, porque a proposta é inverno, né? É inverno. É verdade. Então, eu acho que foi dentro da proposta. Vou pensar no preço por conta do mix de queijo. Se você pensar que vai usar gruyere, pode ser que saia caro por conta disso. E é um batatão. Realmente me pareceu um cachorro quente. Parece. Eu diria, assim, eu mudaria o nome para fundi de batata quente. Quase um cachorro quente. Eu mudaria o nome para... Nossa, que sapão. Nossa, que sapão. É um ótimo nome, Voz do Alem. Parabéns. Voz do Alem, pra você valeu a pena? Pra mim, valeu a pena, cara. Mas você repetiria se tivesse que pedir outra batata lá na Baked Potero? Repetiria. Eu iria em outro sabor. Ah, não. Repet... Acho que eu não repetiria porque, como você já disse, isso daí é muito grande. É muito grande e um sabor muito forte, sabe? Então, assim, não sei se seria a minha pedida pra uma batata recheada. Porque quando eu tô com vontade de comer uma batata recheada, eu quero comer ela inteira. Essa aqui eu me satisfaria só com a metade. É, eu também. Então, acho que vale a pena pra algumas experiências. Vale a pena pra experimentar. Mas eu não sei se seria a minha batata... Entendeu? Ela é uma batata, assim, de vez em quando. De vez em quando. Só no inverno. Só no inverno. Ou no verão. Não vende no verão lá. Só no inverno. É tempo limitado. É isso, Voz do Além. É isso. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, gente. Valeu! Já mando logo o recado aqui que tá muito melhor do que muito fundi, tá? É verdade. Não, um fundi é de boa qualidade. É, porque ele é meio... Ele é meio fundido, né? Ele é muito bem fundido. Como todo fundido, né? Mas assim, dá vontade de pegar alguma coisa pra misturar aí no meio, entendeu? Porque a minha batata, eu gosto de comer ela inteira. E com esse negócio aí, é muito forte. Que negócio que eu vou misturar aqui? Ah, o estrogonofe, um trem peri na geladeira. Ah, eu pego um arroz, um feijão, qualquer coisa. Vai colocar o feijão aqui? Com batata? Tchau, tchau.